O ciclista era Silmar Taparello, de 37 anos. O acidente ocorreu por volta das 4h30 da tarde de ontem, na BR-158, próximo ao bairro Camilote, em Coronel Vivida, saída para Chopinzinho. O grave acidente envolveu o ciclista e uma Paraty. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar socorro, mas o ciclista já estava sem vida.